O Centro de Saúde é 24 horas, mas a gente não utiliza. O enfermeiro, o médico, e a gente não utiliza, mas a população não utiliza. A gente não está lá no hospital, a gente não está lá no hospital, a gente não está lá no hospital. A gente não está lá no centro de saúde, o centro de saúde é quando a gente não está lá no hospital. Então, o hospital agrae, não quemão os funcionam a gente para atender com o serviço e o centro de saúde é quando a gente atende. A gente não sabe, mas a gente é a centro de saúde e a gente atende. A gente não está lá no hospital, é a gente que não sabe a gente. Ou até mesmo, a gente resolve. Os médicos, a gente está lá no lugar, o enfermeiro está lá no lugar. para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Então, o paciente tem que ver, não é isso. Significa, você está aqui com o atendimento para você, não está aqui. Agora, você pode imaginar, se você está em klinica privada, em sua parte, você não sabe se você está aqui, você não está em klinica, não está aqui, não está aqui, não está aqui. Só nós estamos no estado. A população tem que retar a informação para que o trânsito está funcionando. O centro de saúde de Formosa, o centro de saúde de Veracruz, o centro de saúde de Becora, o centro de saúde de Comoro. O centro de saúde funciona 24 horas. Para o atendimento, o centro de saúde funciona 24 horas. Quando o centro de saúde funciona, o centro de saúde funciona 24 horas. Port탄 Portanto, se pode evitar que caso, o centro de saúde funciona 27 horas. Ou seja, se saúde funciona 21 horas para o centro de saúde geçeridas, e quando o corte geçeridas fazer um problema do centro de saúde funciona 24 horas. E o centro de saúde funciona 28 horas. e outro doutor tomam. E estava doutor hospital, mas não era o doutor René. Foi o paracetamol e o hospital Guido Valorado, mas não era o paracetamol foi René. Agora, precisa é a toda a informação da barriga de Itamba comunidade.